No finalzinho, que eu lancei no finalzinho do ano passado, e ao invés de falar sobre ele, eu vou ler aqui a orelha dele, que eu tive a honra da orelha ter sido feita pelo Chico Lopes, que está aqui presente, ele está ali no fundo distraído. Chico, está conversando ali. Bom, eu vou ler o que ele escreveu sobre o livro. Ele diz, com romance e apneia, a escritora Beatriz Aquino se inscreve na tradição informal das autoras confeccionais, que apostam na godeia de uma percepção do mundo estritamente feminina. Temos no livro uma mulher que se despe e se oferece em risco num jogo de recordações, que quer ir até o grão último e drástico de verdade que jaz no fundo do poço, ainda que este possa doer e dói consideravelmente. A estratégia é a de fisgar o leitor para uma aventura literária como Rodrigo S.M., o narrador do clássico Hora da Estrela. Beatriz pede que o leitor respire o fundo e oferece um desafio que vale o mergulho. Então, eu fiquei muito feliz com essa segunda edição do Apneia ter sido feita por uma editora do Poço de Caldas, pela editora Estança, com a revisão primorosa do Zé Lias, e com a orelha do Chico Lopes, que está ali. Obrigada, Chico. E o Apneia é um romance, como ele diz aqui, um romance confeccional. Eu faço parte do Clube dos Escritores, que acontece sempre no último domingo do mês. Cadê o Thiago? O Thiago está por aqui. Ele que deu o último domingo, né? A Magna também faz parte aqui. Que é um encontro dos escritores de Poço de Caldas, onde a gente vai lá para trocar, escrever, fazer exercícios e ler os textos um do outro. E dali surgiu a ideia de fazer esse livro, porque eu escrevi um texto curto e a minha colega lá, a Roseli, me indicou o livro do Graciliano Ramos, chamado Angústia. E eu fiquei impressionada com o livro, com a forma com que o Graciliano escreve aquele livro, de forma muito verdadeira, muito visceral. E até então eu queria muito escrever essas coisas e não sabia como. Então, através da escrita do Graciliano, eu encontrei esse viés aí para poder escrever. É a história de uma mulher, o Apneia é a história de uma mulher que se despe totalmente de todas as suas vaidades e do seu ego e faz um mergulho no inconsciente. Ela propõe ao leitor um mergulho de encontro à sua verdade. E é por isso que se chama Apneia, porque ninguém consegue ficar muito tempo face a face com a sua verdade. É uma obra autoral, como é que eu posso dizer? Tem muito de mim aqui, eu poderia dizer que é um romance autobiográfico, mas também é um recorte de várias mulheres, de várias situações que as mulheres passam. Então, é um livro que fala desde a condição da mulher em família, da relação da mulher com o pai, da relação da mulher com a sua sexualidade, com a sua vaidade, com a velhice, com a morte. E principalmente, que acho que esse é um tema que eu venho me debruçando bastante, sobre as imposições sociais que a mulher sofre. A mulher ainda hoje, seja ela de periferia, seja ela da sociedade, seja ela uma escritora, ela infelizmente ainda sofre os percalços por ser mulher. A mulher ainda, em todos os âmbitos em que ela trabalha, ela precisa, ela tem que passar pelo crivo ainda masculino e por outras coisas mais. Então, ainda vejo, o Apneia é um livro, é um grito contra todas essas injustiças femininas, porque hoje a mulher pode dizer muito pouco ainda, embora não pareça. Então, a mulher passa por situações e aí ela tem que calar, porque não é de bom tom que ela fale, ela tem que ser uma mulher educada. Então, eu encontrei esse modo de colocar essas questões nesse livro, no romance Apneia. E o segundo livro é um livro de crônicas, chamado A Savana e Eu, que saiu pela editora Penalux. É um livro que tem 32 crônicas e fala também sobre esse universo feminino, mas também aborda outros universos também. Quem fez o prefácio desse livro foi o Krishna Namut Goss, que é um crítico literário, que é porque ele leu a Apneia e, a partir daí, ele lendo as minhas escritas nas redes sociais, ele falou que você precisa fazer um livro de crônicas. Algumas das crônicas que saem de vez em quando no Jornal da Cidade, quero agradecer ao João, que de vez ou outra tem algum texto meu lá, alguma crônica, e são crônicas que falam também sobre esse universo feminino, mas também sobre o cotidiano, que eu acho que a crônica tem essa capacidade de aproximar o escritor do leitor. O escritor é um grande observador do mundo, então eu observo o cotidiano, então vou contando aqui nessas crônicas, que são feitas com muito carinho e o livro ficou muito bonito, estou muito feliz de fazer parte dessa família Penalux. E é isso, eu acho que a escrita tem um papel fundamental para tanta gente, não só para quem escreve, como para quem lê. Eu faço um projeto chamado Tardes Poéticas lá no Instituto Moreira Salles, todo último sábado do mês às quatro da tarde. Inclusive hoje a gente vai estar fazendo lá um bate-papo sobre a Orides Fonteles, tem um filme dela passando hoje, às duas da tarde, e vamos falar sobre o universo dela, dessa poetisa de São João. Então eu acho que um espaço como esse é muito importante para que os escritores possam colocar aqui os seus pensamentos, que possamos refletir sobre os acontecimentos na cidade, e possam ficar em uma cidade muito dinâmica, culturalmente principalmente. Eu acho muito interessante esse espaço onde os escritores possam trocar. E eu convido já os escritores aqui, quem não sabe desse lugar, desse encontro que tem no Ateliê Zerguidum, todo último, primeiro ou último domingo? Todo último domingo do mês, às quatro da tarde, a gente está lá para se reunir. E é muito legal porque de lá acaba saindo coisa, as pessoas que não tinham coragem de mostrar suas escritas acabam mostrando e aí acabam publicando. Então é uma hora de fomentarmos aí a cultura da nossa cidade. Obrigada. Obrigada.